Para abastecer, pode chegar a 3 horas em BH, viu? Uma equipe de reportagem da Record encarou o desafio de abastecer o veículo e o resultado, você confere agora, vamos lá. Helicóptero no ar. Muitas equipes de reportagem espalhadas pela cidade. Tudo isso para mostrar o que acontece nas ruas desde o início da paralisação dos caminhoneiros. Você acha que a falta de combustível não está afetando o trabalho das equipes de reportagem? Está muito enganado. Olha só o nível de gasolina no tanque do carro da Record. Nós vamos mostrar o desafio hoje, que é encontrar gasolina aqui em Belo Horizonte. O Flavinho, nosso motorista e auxiliar, vai enfrentar a fila para a gente e daqui a pouco a gente encontra com ele para mostrar todo esse grande desafio, que é encontrar gasolina. O posto escolhido é este aqui e fica bem no centro de Belo Horizonte. O anúncio de que 50 postos seriam reabastecidos provocou uma corrida dos motoristas em busca de combustível. Fernando chegou cedo para garantir pelo menos um pouco de gasolina. Se não, daqui eu não saio. O tanque está na reserva. Ou eu deixo a moto aqui e vou embora, ou eu abasteço e continuo rodando. O posto recebeu 30 mil litros de gasolina e vendeu combustível a R$ 4,79. Por aqui, as determinações do Ministério Público foram seguidas à risca. Júlio, que é motorista de aplicativo, até tentou encher um galão, mas não conseguiu. Ih, Júlio, está sem trabalhar? Estou sem trabalhar. Foi um produto de mil e tantos reais. Vai fazer falta esse dinheiro? Vai fazer muita falta. Mas a regra não foi respeitada em todos os postos. Neste outro posto, na região Nordeste, muitas pessoas conseguiram carregar a gasolina em galões sem o selo do Inmetro. Até garrafões de água foram usados. Estou com um carro e uma caminhonete parada lá, sem poder rodar. Enquanto a equipe de reportagem trabalhava para levar informações ao vivo durante a programação, o carro aguardou na fila. Depois de quase uma semana sem conseguir rodar, Ronaldo conta que tomou prejuízo por causa do tanque vazio. As contas estão começando a chegar, né? Dia 1º agora, prestação do carro. A diária a gente tem que pagar também, entendeu? Porque eu pago o diário do carro, né? Da placa. E hoje você vai conseguir pelo menos colocar um pouco? É, hoje dá para trabalhar tranquilo, né? Põe uns 20 litros, dá para trabalhar hoje. Eu entrei no carro no meio da fila para acompanhar um pouquinho do trajeto e agora faltam poucos metros para a gente finalmente conseguir abastecer o carro. Foram pouco mais de duas horas até aqui e muitas emoções. Teve gente tentando furar a fila que foi logo repreendido. Mas, enfim, nós chegamos aqui e agora parece que vai dar certo, nosso carro vai ter gasolina. Para reabastecer os postos, dezenas de caminhões tanques saíram escoltados da refinaria Gabriel Passos na região metropolitana. Como é que você chama? Diego. Ô Diego, me explica aqui, como é que está sendo trabalhar esses dias aí? Ah, está sendo puxado, a gente está trabalhando no dobro, na correria. O pessoal também não está tendo paciência com a gente. Aí a gente tem que ficar durando, tem hora muita coisa aí, né? Está dando muita confusão? Até que agora, por enquanto, não, mas ontem deu. É mesmo? Ontem. Como é que você faz para driblar a confusão toda? A gente tem que ter paciência, né? Tratar o cliente mais com atenção, com educação. Aí acaba dando certo. E me conta, como é que é o esquema aqui nesse posto? Aqui, ó, o carro está sendo abastecido de 100 reais e moto está abastecendo 30. Aí galão não está sendo mais, né? Porque foi proibido, galão. Aí agora só moto e carro. Quando você fala as regras, o pessoal respeita ou não? A maioria das vezes não, né? Lenta jogar aquele lero-lero? Lero-lero, querendo jogar mais ou menos. Aí a gente não pode, né? É ordem. 100 reais de gasolina não deu para muita coisa, mas pelo menos temos mais algumas horas de trabalho garantidas. братula variables. Tchau. 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 Obrigado.